E foi detido hoje um homem que enrolou um cachorro num cobertor e atiou fogo nele em Limeira no fim de semana. O animal não resistiu e morreu ontem. Nas imagens das câmeras de segurança é possível ver o momento em que ele para o carro e joga o cachorro enrolado em um cobertor em uma área verde entre os bairros Graminha e Jequitibás. Era quase seis horas da noite de sexta-feira. O homem coloca fogo no animal e, depois de instantes, volta para o carro e deixa o local. Depois de quase três minutos, as chamas ficam mais fortes, atraindo a atenção dos vizinhos, que conseguem apagar o fogo quase oito minutos após o início das chamas. Por volta das seis e meia da noite, uma viatura da polícia militar chega ao local. O cachorro chegou a ser resgatado por duas voluntárias da Associação Limeirense de Proteção a Animais e foi apelidado de Titã. Mas o fogo afetou os rins e queimou as vias aéreas e a pele do animal, que não resistiu e morreu na manhã de domingo. Ele foi enterrado no cemitério de animais em Piracicaba. Mas como se explica uma crueldade dessas com o animal, né?